Acidente deixou o trânsito lento no anel rodoviário, agora o caminhão atingiu aquele veículo e bateu na mureta aqui no anel na altura do bairro São Gabriel. Os feridos estão sendo atendidos nessa viatura do SAMU, motorista do caminhão, esse que está com a jaqueta aqui nos pés, está sendo atendido a uma outra vítima. O que aconteceu? Fui fechado ali na pista, caí na vala, tentei sair, bati na mureta. Só fechou, só eu não vi mais nada, não. A batida foi muito forte, a gente pode ver que a parte da frente do veículo ficou bastante amassada, o motorista bateu a cabeça, aí, e olha só, o estrago no veículo. O caminhão está carregado com carga de frango congelado. No carro da Câmara Municipal de Governador Valadares estavam quatro pessoas, entre elas um vereador. Eles seguiam para Belo Horizonte. O pessoal do SAMU agora abordando aí os ocupantes do veículo do carro preto da Câmara Municipal. Eles estão sendo atendidos também, a informação é que tiveram apenas ferimentos leves. Dos quatro que estavam no carro, apenas dois teriam, então, tido ferimentos leves. O caminhão, ele atravessou, ele saiu lá da valer e atravessou de uma vez. Não deu tempo de parar mais. Ainda bem que nós estávamos com uma velocidade abaixo daqui. Este outro carro também foi atingido. Ele seguia no sentido contrário da rodovia. Um bloco da mureta de proteção se quebrou no choque com o caminhão e ficou agarrado na frente da picape. Bento ia entregar mercadoria a um cliente. Por sorte, ele não teve nenhum ferimento. Graças a Deus. Estava aí o meu amigo me ajudar a entregar a lavadora. Graças a Deus estamos aí, né?